Música De volta com Rota, nós vamos agora ao município de Timoma, onde mais um CNPJ do Capeta foi quebrado pela polícia. Quem traz os detalhes é o garotinho da praia. Vai garotinho, é contigo. Muito bem Marcos, olha só a equipe do Rota do Dia mais uma vez aqui na cidade de Timom. Os policiais agora da Denarque prenderam aí o casal do tráfico. São eles, o Silvestre Lima Ferreira, 35 anos, e a Maria de Jesus Pereira Lima. Os dois bastante conhecidos, não só aqui na cidade de Timom, mas também na capital Terezinha. No Silvestre é acusado de homicídio, sequestro, tráfico de drogas. Já a Jesus, como é conhecida, como tráfico de drogas aqui em Timom. Principalmente, adivinha, lá no residencial Cocás. Infelizmente, muitas facções se alojaram lá, perto daquelas famílias do bem. A Jesus, como ela é conhecida, ela já vinha sendo acompanhada aqui há bastante tempo. Desde quando ela morava aqui no bairro Cidade Nova 3. E nós, nesse acompanhamento, soubemos que ela havia mudado a residência dela para o residencial Cocás, também aqui em Timom, já em outra área da cidade. Mas que continuava com o movimento do tráfico de drogas. Na casa também estava o companheiro dela, o Silvestre. Verificamos a situação dele. Havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela 4ª Vale Criminal de Terezinha. Além de outras ações penais que ainda tramitam por Terezinha. Roubo, com retenção de vítima, homicídio e porte legal de arma. E hoje a equipe foi, na residência, encontrou, além do crack, mais de 200 pedras de crack, vasto material também, material plástico, utilizado geralmente na embalagem da droga, ou das drogas. Daí mais um CNPJ do Capeta Quebrado. Agora você vai conhecer a história de um ninja que invadiu, há alguns meses atrás, a casa de um deputado. Como se não bastasse, ele foi preso, conseguiu sair da cadeia, continuou a cometer crimes. Desta vez, ele acabou sequestrando uma mulher que saía de casa, que saía de casa no seu veículo. E todos os detalhes, quem traz é o garotinho na praia. Vai, garotinho! Marcos, os homens da Polícia Civil, através do 12º Distrito, juntamente com a Polícia do Estado do Maranhão, acabaram prendendo aí o Tiago Bruni. 33 anos, sequestrador, famoso, entrou até na casa do ex-deputado federal, Mainha. Em outra oportunidade, sequestrou uma médica, chegou aí em Timon, lá realizou vários saques em agências bancárias. E agora, na última segunda-feira, ele fez mais uma vítima. Aqui mesmo, na Zona Leste, ele pegou uma mulher saindo de um salão de beleza. Percorreu várias ruas aqui da capital Terezina, mas acabou sendo preso mesmo lá no Estado do Maranhão, em Timon. O carro que ele estava utilizando é esse daqui, ó. Ainda tem uma marmita com comida. Dentro, nós encontramos vários materiais. Ele estava trabalhando, Marcos, como técnico de refrigeração. Refrigeração. Esteve preso. Lá, ele estava dando até aula de refrigeração e falando, conversando com os detentos para saírem dessa vida de criminalidade. Ele responde a vários processos. Em volta do final da tarde, ele conseguiu uma empresária e sequestrou essa mulher sozinha. Ele levou vários objetos dela e todo o tempo ameaçando com a arma na cabeça dela. Ela hoje prestou depoimento praticamente arrasada. A mulher está doente. E nós conseguimos as investigações desde o momento do fato. Fomos a Timon hoje pela manhã, identificamos o carro. E aí já sabíamos que ele estava foragindo Timon. Fomos a Timon juntamente com a cidade de Timon e conseguimos a equipe de investigação localizar e prender. Realmente eu fui, peguei ela, mas eu não agia assim com a intenção de sequestrar ela. Ela só queria roubar os pneus, o efeito da droga. Aí eu coloquei aquilo na minha cabeça. O meu grande problema é o vazio que eu tenho dentro de mim. Eu acho que se completasse esse vazio, eu poderia que eu mudasse. Porque eu cobro uma coisa da minha família, da minha mãe, que ela nunca me falou. Mas eu acho que poderia ter sido evitado muita coisa. Se tivesse sido dita a verdade desde o início, entendeu? Olha, quero agradecer mais uma vez a você que nos acompanha nesse momento através da página do Sistema O Dia de Comunicação. Um forte abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Está bom aqui pra caramba hoje, viu? Olha, abraçar a nossa audiência nesse momento. Boa tarde, me chamo Silveira. Sou muito fã do seu programa. Rota do dia, mora no bairro Angelim. Manda um abraço... Manda um abraço para o meu esposo, Antônio Pereira. Estou assistindo você. Um abraço, viu? Senta-se, meu amigo pessoal. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Marcos, manda um alô para a Nalda. Dário e a pequena Maria Eduarda lá em Timor. Estou acompanhando o Rota. Um abraço aí para vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A Cleide, do Nova Brasília. Manda um alô para os meus filhotes. Carlos, André e o Anderson Cássio. Boa tarde. Sou muito fã do seu programa. Sou o Leandro, do Monte Verde, Zona Norte de Teresina. Abraço para vocês do Rota do Dia. Um abraço para você, meu querido. Tamo junto. Flávio, do Parque Alvorada. Comemorei dois anos de casado na quarta-feira. Eu moro com minha esposa no Parque Alvorada. Flávio e Eliane Santos. São telespectadores assíduos do programa, do Rota. Antônio. Antônio é lá da Santa Maria da Codipo. Oi, boa tarde. Queria oração para toda a minha família. Estou precisando muito. Pastor Dias e você também. Deus os abençoe. Vocês são nota... Vamos botar 11. Vocês são nota 11. Parabéns pelo seu programa. Um abraço. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Que Deus possa continuar abençoando você e sua família. Vamos pedir, né? Para o pastor colocar o seu nome, o nome da sua família nas orações. Oi, Marcos. Boa tarde. Me chamo Gabi. Sou da Santa Maria da Codipo. Estou sempre ligado no seu programa esperando essa palavra abençoada do pastor Dias. Amigão, manda um salve aos águias do SAMU. Um abraço todo especial aos águias aí do SAMU. Sempre nas ruas com o objetivo de salvar vidas. Um abraço para vocês. Que Deus possa abençoá-los hoje e sempre. Manda um alô para o Paulo Cedes na Praça da Telemar. Paulo Cedes lá na Praça da Telemar. Ô, Paulão. Meu querido, um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tem mais aqui, não é? O Edson, lá da Palitolândia. Boa tarde, Marcos Cardoso. Manda um abraço para mim e para minha esposa, Daiane. Que vai ter bebê agora em julho. Está vindo aí a Ruth para servir o Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor. O Roque lá do Parque Brasil. Boa tarde. O jornalismo que vocês fazem é muito bom. Quero fazer uma reclamação do posto de saúde do Parque Brasil. Um relativo ao atendimento de uma funcionária. Manda o nome da funcionária e o colombo do posto de saúde para a gente colocar aqui na caixa preta do Rota. Manda um abraço para mim. Me chamo Igor. Esse programa é a audiência aqui na Santa Maria da Codipe. Igor, meu querido, um abraço. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Carlos, lá de Timão. Bom dia. Que Deus abençoe vocês. Manda um abraço para o povo do bairro Cidade de Deus. Estou ligado na programação. Dá um dia. Olha, não quero me identificar. Trabalho no Agadique. Nosso salário está atrasado desde janeiro. É só promessa. E vamos botar em dia. Mas nada. Até agora nada. Passamos a Semana Santa. Mais liso que a Rota mais liso que a Rota é de lascar, viu? Aí é sal. Olha, presta atenção, Tony, para o intervalo. Ah, lembrando que amanhã tem Legião Urbana, não é? Legião Urbana, você está ouvindo aí a música do Legião Urbana? Esse show que já passou é um dos maiores espetáculos do país. Já passou praticamente em 80% das capitais do Nordeste. Agora a Teresina será contemplada com o show do Legião Urbana. A realização da FM do dia é amanhã lá no Teresina Hall. E vai bombar, viu? Por onde esse show passou, foi lotação, foi casachã, foi bombado. E amanhã lá no Teresina Hall, você não pode perder Legião Urbana. Você é do tempo Legião Urbana, Jorge? Do tempo Legião Urbana, é? Acerto. Você vai lá amanhã? Acerto. Jorge, presença confirmada amanhã no Legião Urbana. O show promete, vai bombar esse show. Porque Jorge, você tem compromisso amanhã, não é Jorge? Esse é um dos poucos, viu? Olha, agora, baixa um pouco a trilha. Falar aqui com o nosso telespectador, você que quer adquirir o ingresso antecipado, evidentemente que mais barato, o ingresso antecipado é mais barato, corra agora mesmo e adquira o seu ingresso nos postos autorizados. Porque o show amanhã vai ser lotação. Estou recebendo informação aqui da nossa equipe, que já teve aí virada de lote. E é importante que você corra para adquirir o seu ingresso, claro que antecipado e mais barato, para curtir esse show que realmente faz parte da vida de muita gente. É um Legião Urbana amanhã lá no Teresina Hall. Vou estar lá, vou com a galera aqui da Aldia, a gente vai curtir com certeza essas músicas que fizeram parte da vida de muita gente. Legião Urbana, viu? A realização, claro, da sua FM dia 92.7, a primeirinha da cidade, amanhã lá no Teresina Hall. Já coloca na tua agenda. Olha, Jorge, você não sabe, está vindo gente de outros estados, né? Inclusive, o Jornal Dia fez uma matéria muito interessante, mostrando aí exatamente a história de algumas pessoas que vieram de outros estados para acompanhar o show do Legião Urbana. Inclusive, pessoas de cidades, pessoas de capitais próximas aqui à Teresina, já estão na capital para curtir amanhã o show do Legião Urbana. Esse show promete, eu digo, por onde passou, por onde passou, foi simplesmente lotação. Foi simplesmente lotação. Vai lá, meu irmão. É amanhã no Teresina Hall. Depois você me conta a história. Olha, eu vou para o intervalo, eu vou para o intervalo. Presta atenção, eu vou para o intervalo. Daqui a pouquinho eu estou voltando com muitas outras dentro do Rota. Deixa eu falar aqui com a Pâmela. Pâmela, minha querida. E aí? Ah! E aí? Vamos ver quem a gente vai agora. Vai lá no Legião Urbana amanhã? Vamos balançar. Lotação. Vamos fazer aqui aquela vela caravana aqui dos passos. Bora? Vamos para onde agora? O dia. Vamos para frente? A onda agora é rota. A onda é o quê, meu filho? A onda agora é rota. Bota o Marco Zap, bota o Marco Zap, deixa o Marco Zap na tela. Olhou para mim, olhou para mim, olhou para mim. Lembra, lembre-se automaticamente do Marco Zap, viu? Galera aí do suíta. Vamos lá? Olha, você vai acompanhar agora a história, mais um CNPJ do capeta quebrado na nossa capital. Os detalhes, o Garotinho da Praia traz com exclusividade nas lentes do mais topzera do horário do almoço, programa que não esconde nada de você. Vai! Conta aí, Garotinho da Praia. Vocês conseguiram recuperar aqui cerca de 54 trouxinhas de drogas, 20 reais em dinheiro trocado. O chefão não conseguiu pegar, pegou um usuário, mas mesmo assim, essa droga toda aqui já está fora de circulação para esses usuários e, claro, principalmente para não aumentar ainda mais a riqueza desses traficantes. Com certeza, isso aqui é o nosso trabalho fluindo, 22 DP em ação, essa mesma boca que a gente conseguiu pegar na semana passada, dois traficantes que trabalham lá para um traficante maior, que nós estamos já investigando. Hoje a gente tem mais um bote, o elemento principal lá, um dos vendedores, saiu correndo dentro do mato, portando um revólver, a gente viu ele segurando na cintura e levando uma outra sacola com o restante da droga. Ele, infelizmente, não deu para pegar. A gente trouxe o conduzido aqui para a central, de um usuário de droga que a gente estava lá no momento, estava com três pedrinhas de craque no bolso comprando a droga, que ele vai configurar aqui para nós, dizer de quem é que ele estava comprando lá e de quem é o dono da boca. O interessante é que, para ele, o mato, o matagal é limpo, para a polícia ainda ter essa dificuldade. A topografia, a geografia da região é muito dificultosa, ele já conhece os acessos, os atalhos de fuga, mas eu tenho certeza que, em breve, vou lhe dar uma outra entrevista aqui, apresentando o chefão dessa boca de fundo. Você acredita que a quantidade de drogas que ele levou é bem maior que essa? Bem maior, com certeza. Eu e o Vilmar Mocegão, a gente conseguiu visualizar. Infelizmente, ele estava a 100 metros da nossa frente, não deu para pegar, infelizmente. Mais uma vez, obrigado aqui ao Elton. Está aqui a droga, Omar. Pelo menos aqui já está à disposição da Justiça. O programa Rota do Dia, eu volto com você aí nos estúdios. Mais um CNPJ do capeta quebrado, hein? Mais uma vez. Parabenizar a atuação incisiva dos meninos do 22º Distrito Policial na região da Grande Santa Maria da Acodipa. Eles estão aí, portanto, dando continuidade ao trabalho que foi iniciado pelo delegado Tales Gomes. E quando esteve à frente do 22º Distrito Policial, adotou uma dinâmica completamente diferente, uma dinâmica exitosa e jamais vista na região. Moral da história, nunca, nunca na história da Grande Santa Maria da Acodipa tantos criminosos rodaram. E nunca na história da Grande Santa Maria da Acodipa tantos CNPJs do capeta foram quebrados. Então, mais uma vez, o erro, os meninos aí do 22º Distrito Policial, parabéns. Eu tenho certeza que a população, a sociedade, naturalmente, quando esses CNPJs do capeta são quebrados, a sociedade, a população agradece. Olha, presta atenção, nós vamos agora para uma mensagem de fé e de esperança com o Pastor Dias. Nós vamos acompanhar agora essa mensagem e na volta eu já trago muitas outras situações nas lentes do Mais Topzeira, do horário do almoço. Olha, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui, quero mandar um abraço aqui para a Jamile. Acho que você de casa lembra da Jamile, a fofinha esteve aqui no nosso programa, é linda a Jamile. Mas veio aqui nos conhecer, passou praticamente aqui o dia, aqui no sistema, o dia de comunicação, oportunidade que nós tiramos fotos, batemos aquele papo. Eu quero mandar um abraço, desejar aí um feliz aniversário para a Jamile. Jamile, sua fofinha, um abraço, um cheiro do tio Marco. Muito obrigado pela sua visita e, claro, que essa data você possa comemorar de montão aí com toda a sua família, com os seus pais. Tá bom, linda? Que Deus te abençoe hoje e sempre. Olha, nós vamos acompanhar agora uma mensagem com o Pastor Dias. Pastor Dias não está, não vai estar hoje aqui ao vivo no programa, mas ele deixou uma mensagem de fé e de esperança para você que sempre acompanha o mais topzera do horário do almoço. Mensagem do Guerreirão, Pastor Dias, né? Zona Norte da capital sempre conta com o trabalho deste homem que resgata vidas através da Palavra de Deus. Põe no atate. Domingo do avivamento e da glória de Deus, venha se fortalecer do Espírito Santo, pois está escrito E recebereis poder quando descer o Espírito Santo sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus te fará uma nova criatura preparada para vencer. Domingo, em especial, às oito da manhã, no culto das primícias e às sete horas da noite. Avenida Monte Verde, em frente à Praça do Parque Firmino Filho. Santuário da Glória de Deus. Santuário da Glória de Deus, aproveita, leva aquela pessoa da tua família que está passando por um momento difícil, envolvida com droga, cai num caminho errado. Leva e abre teu coração, entrega os teus problemas, entrega a situação dessa pessoa para Jesus. Que eu tenho certeza, a tua fé no Senhor verdadeiro vai mudar a tua história. Olha, eu vou para o intervalo, viu? Eu vou para o intervalo, na volta, eu estou voltando com muitas outras dentro do Rota. Tem as 12h45, estamos juntos. O que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas aqui nas lentes do mais top. Você vai me abandonar, vai. Você vai me abandonar, não quer. Você veio, aí depois voltou, aí disse, não, o homem lá vai dar sério. Espero que você, né, passe a ver. De novo, rapaz. Tá, tá certo. Tá, vou conversar, viu? Olha, chegou o Pão do Branco. Pão do Branco. Ah, subiu o comando. Olha, eu vou para o intervalo, estou voltando com muitas outras. Ah, eu nem comentei aqui, eu nem comentei, o pancadão do Rota de ontem. Olha, já está circulando aí nas redes sociais, viu? Pancadão do Rota, estilo treta. Nós recebemos ontem aqui o Major Diego Melo, sem partido. 21 anos de polícia militar e ontem, em rápidas pinceladas, desceu o sarrafo do secretário Fábio Abreu. Sem partido e sem papas na língua. Olha o que tem de partes dessa entrevista aí nas redes sociais, né? Já acompanhei muitos grupos. Rapaz, jogou pesado ontem aqui. Agora, diga-se de passagem que o secretário de Segurança do Estado do Piauí, deputado Fábio Abreu, ele tem sim se desdobrado e tentado dar uma configuração, digamos, que proporcione a polícia estar mais presente na sociedade. Deputado Fábio Abreu tem trabalhado. Se eu for levar em consideração a questão do conhecimento, de todo o know-how que o deputado Fábio Abreu construiu durante toda a sua trajetória pública no nosso Estado, ele está de parabéns. Agora, me parece que a coisa fica complicada quando entra a política. Quando a gente fala de polícia... Quando a gente fala de polícia... O secretário realmente tem trabalhado. Aí, quando entra a história da política, aí o negócio começa a tomar um... E aí, foi exatamente com essa concepção que o Major Diego ontem é sem partida e sem papas na língua. O pesado. Inclusive, a nossa produção está entrando em contato com o deputado Fábio Abreu. Possivelmente, no próximo pancadão do Rota, próxima quinta-feira, nós teremos aqui nos nossos estúdios o secretário. O nosso secretário, o secretário Fábio Abreu. Isso aqui já está entrando em contato. Só basta confirmar a presença do secretário aqui dentro do Rota. Eu vou para o intervalo e volto já. Esse é o Max Topzera do Horário do Almoço. Segura, fio. Volte já, já. Você está, viu? Vai! Vai!